Música 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 Fala galera, eu sou o Tico falando do Trio, dessa vez o vídeo é vocês Muito divertido de Pokémon Galer aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu Beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante pra você Não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias Às meia e meia, às quinze e às Dezoito horas aqui no canal, certo? Meu querido, minha queridora e bem gente Hoje estamos aqui no Pokémon Galer Pra fazer uma coisa muito bacana Uma coisa muito legal, uma coisa muito da hora Junto com o nosso amigo Miojão, fala Miojo Opa, Enetrão, o que a gente vai fazer hoje? Cara, seguinte Miojão, você tá ligado Que eu tinha até esquecido dessa parada aqui antes Mas, lembra dessa bolinha aqui Que eu tenho aqui? Você espera? O que que é isso? É um bolinho de arroz? Não, ô besta Isso aqui é uma orbe De dragão Entendeu? Parece um bolinho de arroz Parece um bolinho de arroz Mas não é um bolinho de arroz É uma orbe de dragão aqui Onde o que acontece? A gente precisa derrotar A gente precisa derrotar 100 dragões Pra conseguir encher ela de energia Tá ligado? Uh, Nitrão Então, hoje eu tô meio culpado Então, acho que vai ter que sair só você mesmo, hein Não, 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 não Você vai ter que ajudar eu também, Miojão Porque a gente precisa Eu e você A gente precisa encontrar Todo tipo de dragão possível E precisa só de 99 dragões, Miojão Calma, não preocupa não Nossa, só? Só Eu derrotei até agora um dragão só, tá ligado? Se eu apertar com o botão direito aqui, ó Aparece aqui Que em português seria Você precisa derrotar 99 mais dragões Para, do tipo dragão Para encher a sua pedra É isso Que isso, Nitrão Você manja do inglês mesmo, hein Mestre do inglês, rapaz Agora, Miojão A parada é o quê? A gente precisa, eu e você Localizar alguns pokémons dragões por aqui Então, hoje Eu e você Vai virar caçadores De dragões Pokémon É isso Ah, eu Eu não tô afim não, hein Miojão, pega então, Machado Pega suas coisas Você já derrota Bate em minjada com a sua espada Pega a sua espada aí E vem caçar dragões comigo Vamos lá Você não fez isso Você não fez isso Você não fez isso Você falou que era pra bater em você? Mas não Falou em dragão Olha como o cara é surdo Além de Além de pilantra Além de O cara que conversa com oito menininhas Ao mesmo tempo Ele ainda é surdo ainda Não é possível Ah, quem conversa com oito menininhas? É, você conversa com aquela A lá, né Que eu não vou falar o nome dela aqui Entendeu? A lazinha, né Vou chamar lazinha Lazinha E mais sete meninas Não é que você falou pra mim? Não, é oito Mais oito, né Ah, mais oito Aí você vê como é que é, né Cara, você vai descolar Nossa, ônito Fica falando essas paradas aí A hora as pessoas aí Vão achar que é verdade Certo, das pessoas É verdade mesmo É pura verdade Na real aqui Inclusive se a lazinha estiver vendo esse vídeo aqui Rapaz, para de conversar com o meujão Pelo amor de Deus Porque olha Esse aí não presta não Meujão Cara, ó Não falo nada do meujão aqui, entendeu? Quem que é lazinha, Nitro? Lazinha? Olha lá L-A Não? Lá o que, Nitro? Lá... Não? Não sabe? Não, não, é Lá pra mim é tipo Quando você vai pro outro lugar Fala lá, tá ligado? Ah, então o que eu falo? Lame completo, então? Não, se quiser eu falo Que nome, Nitrão? Fala assim, não Fala assim que eu falo Fala assim que eu falo aqui agora Fala assim, fala assim Pode falar Que eu falo agora Você falar o nome não vai adiantar nada O que é que eu falo? Pode falar então? Fala, é Fala que nome que é Pô, ó Ó, ó Lá Lá Lar 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 Não sei Vamos deixar o pessoal Colocar os comentários aí Vocês querem saber o nome dela aqui, entendeu? É Lar Alguma coisa Lar L-A-R Pronto Tá aí Tá nessa parada aqui, tá ligado? É isso que eu posso falar aqui pra vocês, entendeu? Já ouvi a voz do ser humano aqui Quem sabe eu consiga até encontrar o contato do ser humano Pra gente colocar aí no vídeo aqui Falar com ela Falar assim Que que você acha do meu ajão Se eu ser vergonha, pilantra Safado, pilantra De ficar falando com 40 mil menininhas ao mesmo tempo Aí a gente vai descobrir a opinião dela É isso Meu ajão Me ajuda a te falar então Sai fora, não Sai fora Pode colocar ela aqui, meu ajão Pra falar com a gente Não 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 tem ninguém, ué Quem sabe a gente Olha o cara Olha o cara Você viu, né? O tempinho que o meu ajão esperou ali, né? Porque tem gente Não, ô meu ajão Não, meu ajão Para de esconder Para de mentir Porque mentir é feio aqui E Deus não gosta, entendeu? Ó, você sabe que tem alguém Tem alguém Só fala isso Tem, não tem? Não Você não conversa Você não conversa Você não conversa com nenhuma menininha com o L.A.? Nenhuma Óbvio que não Não, meu ajão Cara, cara Meu ajão dando migué Bonito aqui agora O que? Coloca nos comentários aí, pessoal O pessoal que assiste direto os vídeos Sabe muito bem que o meu ajão Tá mentindo feio na caruda Entendeu? Porque Cara, tem mais que prova O suficiente para eu saber Que o meu ajão Ele realmente fala Com uma tal de Lar Alguma coisa Entendeu? E aí? Cara, todo mundo sabe Já diz Já, meu ajão Não é segredo para ninguém, não Cara, mas que complicado Meu ajão Você veio do meu lado aqui, parceiro Ajuda a procurar pelo mapa, né? O bobo Ah, sabe o que é bom? Ah, eu tô procurando aqui Se a gente encontrasse algum bioma Tipo, é... De tipo Extreme Hills Que lá tem bastante Pokémons dragão, tá ligado? Que precisa encontrar Ai, 100 dragões, cara 100 dragões 100, 100zinha A gente conseguiu encontrar Um até agora A gente é péssimos caçadores de dragão Até agora Mas tudo bem, né? A gente tem que... Ah, você é um péssimo caçador de dragão Eu sou um excelente caçador de dragão Ah, tô vendo, né? Você encontrou nenhum até agora A única que os dragões que você encontra É porque eu tô aposentado A única que os dragões que você encontra É os seus contatinhos Oh, eu encontrei um lugar aqui Que parece que tem que ter Que pilantra Brincadeira, gente Fábio C Eu nunca vi o rosto desse tal de Lara Opa Opa Então Ninguém ouviu nada, não Então Eu nunca vi o rosto desse tal de Lara Foi isso que eu falei, gente Ninguém ouviu nada aqui, não Ninguém ouviu nada Gente, foi bug do jogo aqui O jogo tudo bugado aqui Complicado Eu encontrei o seu galéu, meu João Oh, seu galéu, seu galéu, galera Não falei nome de ninguém, não Falei nome de ninguém, não, gente Foi ninguém que ouviu nada Nada Minecraft Então Olha que legal É tudo calúnio isso aí, galera Não confie no letrão Opa Eu falei sem querer Desculpe O que eu falei sem querer, meu João Perdão aí Se você estiver assistindo esse vídeo aí Larinha Abraço Então Não falei nada, não, gente Desculpa aqui Aconteceu mais um erro no servidor É o servidor que tá bugado, gente Eu não posso falar nada aqui Desculpa aqui Perdão, entendeu? Culpa do jogo Mas meu João falou que podia falar seu nome Então eu falei Tá? Perdão aí Ah, mas aí tem várias no mundo Entendeu? Mas tem várias no mundo aí com esse nome Então tá tudo certo Várias no mundo E que o meu João conversa mais sete ainda Sacou? Ô, meu João Eu tive uma ideia Oi Por que você não manda esse vídeo pra ela? Eu não Você vai fora Entrou? Mandar pra quem? Ué, pra quem? Pra quem? Ué, pra... Pode falar o nome dela agora de verdade Que eu já falei já sem querer Então Acho que já tá tudo de boa Você não falou Você falou Lara Mas quem que é Lara? Então, então A Larinha aqui Larinha, entendeu? Manda pra Larinha aqui Entendeu? Nossa amiguinha aqui do peito Sacou? Ela não deve assistir os vídeos Porque ela não tem cara Que assistir esse tipo de vídeo Mas Né, não sei, né? Vamos lá Vamos ver, né? Então No dia que tiver em cá Com ela, fala assim Ô, meu Aqui, tem vídeo do Nito lá Que ela falou de você Que coisa Ho, 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 ho Tá bom Ô, meu João O que é que eu posso Posso falar mais coisa aqui? Posso entregar mais coisa Então de você Já que você Já que não tem uma Lara, então Posso falar uma coisa Ah, não tem Lara? Pode falar, então? Vai falar o quê, Nitrão? Não, não Por exemplo, assim O meu João Ele contou uma história pra mim Tá ligado? Em Office Ele falou pra mim Que teve uma época Que o meu João Ele tava Não era o meu João, né? Que é Olha Desculpa, eu não vou falar não, gente Falou que é mancada O meu João deve tá Deve tá só no frio Ele não vou falar não Deixa quieto Não, não, não O cara sabe o que que é, véi Só dá uma espalhinha Não, ó O meu João aqui Falou pra mim uma vez Tá ligado? Que basicamente Essa tal Essa consagrada aí Tava a fim dele, entendeu? E aí Meu João Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ué Até agora não existia Ué Que que aconteceu Mas não existe, Nitor Não existe, não Ah, então pode falar Eu tô inventando tudo Eu não tô Não, Nitor Você para com isso Maldito, Nitor Olha Caraca Você vê como é que é, né Até 10 segundos atrás O meu João não existia nada Agora ele não quer que fala nada Já quieta As paradinhas tudo Que é o meu João e tal Olha o meu João Meu Deus do céu Eu não falo nada, cara Olha, você vê como é que é, né, gente Ó, eu sabia que o meu João Ele era pilantra, entendeu? Eu conversava com muitos meninos Mas agora Mentiroso Isso aí é novidade pra mim Isso aí é pra mim, ó Ó, pra todo mundo aí Eu mentiroso, Nitor Cara, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó É, mentiroso, é você Agora Até agora a pouco não existia nada Agora você não quer que eu conte uma paradinha Que é mentira, teoricamente, então Não, Nitor Eu só tava, eu só tava querendo, sabe Não, não é nem que é mentira Eu só tava tentando omitir a verdade, sabe Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó o cara enrolando Ó o cara enrolando aí Você vê como é que é, né Ó, eu tô aqui Eita, pega Calma aí Eu não lembro agora que Esse Pokémon é um dragão Tem um Um Explanou um Aquele lá daquele meu Vem cá Calma, primeiro dragão, eu acho Primeiro dragão, parceiro Primeiro dragão Eu não lembro nem se era dragão Mas era dragão, meu João Você lembra? Acho que era dragão, sim Esse Duraldon Primeiro dragão Primeiro dragão, então Derrotado Foi um dragão já? Foi, era dragão mesmo Ó, primeiro dragão Cara A gente tava amaldiçoado, meu João Não tava conseguindo encontrar aqui, tá ligado Agora que eu falei de seu segredo Agora a gente vai achar monte Então Agora que eu falei de seu segredo pra todo mundo Agora com certeza Vai achar pilhares de dragões por aqui Certo É, que segredo, Nitor Eu também tenho vários segredos de você, Nitor Então fala um Hum, fala pra galera aí Que você não estuda Você não presta uma aula Fica 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 Olha Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha isso Eu não presto uma aula Olha, rapaz do céu Você vê minha nota de matemática Você vai ver que é verdade Mas E aqueles vídeos que você manda pra mim, Nitor Que vídeo? Aqueles que você tá no meio de aula Mas não, não Ali era intervalo Olha como é que é o meu João Não, o meu João nem sabe Eu tenho provas Não é Eu tenho provas Não, você pode ver lá o horário É que eu mandei o vídeo pro meu João, tá ligado? Pegando uma pistola de água assim, tá ligado? Lá de água E atirando no pessoal, né? E aí O meu João tá falando isso aí Mas se você for ver o horário que eu mandei o vídeo pra ele É exatamente o horário do meu intervalo Então Você pode perceber que o meu João é um calzeiro nato, entendeu? Você pode perceber Pode até pegar Eu não lembro que hora que foi Mas Se você for pegar certinho Vai ver que era Lá pelas É... 11 horas Por aí Que foi a hora que é o meu intervalo Sacou? Mas é isso, meu João Vamos fazer o seguinte O cara Tá querendo jogar eu contra eu mesmo É, é isso Você tá mentindo, pessoal Aí Mas É o seguinte Olha só Vamos aqui Esperar um pouco Vamos encontrar alguns dragões aqui Quando a gente encontrar os dragões E derrotar alguns aqui também E a gente encontrar alguns dragões poderosos Por exemplo, um bosta, tá ligado? Ia ser top derrotar um bosta Que dragão Aí a gente volta aqui Porque a gente é caçador de dragão Então, pessoal Olha só Estamos de volta aqui E bem Como você pode perceber aqui Encontramos um Garchomp aqui Lendário Aqui, bosta, ligado? E a gente derrotou aqui uns pokémons Derrotamos, no caso Sete pokémons dragão Não foi tanto Porém, tá ligado? Deve alguma coisinha já, né? Já vou combinar aqui Que já consigo fazer um estraguinho Sabe? Porque, cara Eu não sabia que era tão difícil Contrar pokémons dragão na minha vida Meu João É difícil, cara É, é, então, né? Rapaz É que eu também não sei Quais os pokémons Então, não posso falar nada Nitro Ó, eu tô Eu tô back volando O que foi? O que foi? Fala Ô, o chat O que eu não vi? Eu não consigo ver Eu tô na batalha, mista O que apareceu? Apareceu Um Regigig Que se pôram aqui Achei que era uma parada mais top aqui Acabei de botar um top Garchomp Mega Shine aqui Você tá falando isso aí, besta? Ó Consegui aqui algumas coisas Consegui osso Consegui uma Meu João Meu João Meu João O que? Ó o que eu tenho aqui, cara Eu tenho uma Elytra agora Ó que zica Ó Ó Ó Ó Sinta Inveje-me Inveje-me, meu João Ó Olha aqui pra mim Que você vai ver aqui, ó Que é inveja aqui, ó Cadê você? Não, cadê você? Eu não tô vendo você, meu João Eu não sei Você não tem pera, né, Nitro? Não é mais prático? É, mas eu achei que você tava aqui perto, né? Tava do meu lado agora Dois segundos atrás Eita Pega Olha o Regigigas aqui Tô de olho ele aqui agora Rapaz do céu Ó Eu tenho mais um Pokémon No caso agora Tá com 91 Certo, beleza? Falta um pouco ainda E temos aqui um Harry Candy A gente pode colocar ele em algum Pokémon Pode ir lá Você quer mesmo pegar esse Pokémon mesmo? Você acha que não compensa, Nitro? Não, compensa O Regigas é até que é forte, tá ligado? Só que, sei lá Vai de você, vai de você Captura aí se quiser Que ele é um Pokémon bonzinho É um Pokémon poderoso Tals Ó, botei aqui um Meu Harry Quase Que é um ataque bolado ali daqui Vai, deixa eu ver como é que vai ser, ó Eu acredito em você, meu João Vai Eu acredito Eu acredito Opa Eu acredito Vai lá, meu João Tá, não Agora que você falou que acredita Agora é Tá, fica Você Ah Falei Falei, rapaz Tu tá brincando aí, ó Já debochou na minha cara Ah, agora que fica aí no Aí, ó Falei, ia ficar mesmo Ficou mesmo Toma, meu João Preciso lugar de ser bobo, hein, rapaz Vai lá conversar com a Larinha lá Que você ganha mais Conversar com quem? Larinha Que você ganha mais, rapaz Vai que eu vou conversar com uma pessoa que não existe, então Olha Ela vai ver esse vídeo aqui Vai ficar triste Vai falar Olha, falou que não existe Desculpa, Lara Aí Ó, tá vendo? Agora já entregou, já É isso, é isso Entregou Entregou Você falou até pediu desculpa pra ela agora? Aí, ó É minha amiga, pô Que culpa eu tenho Então, é só Aí, tá vendo? Aí, meu João Que bonito Que bonito Tá, meu João? Não, é que você fica falando errado, então Tá vendo? Falando as palavras Coisa errada Tá vendo, meu João? Você vê como é que é tipo assim É bom falar a verdade? Sabe? A verdade é libertadora, meu João É verdade É verdade Se existe o Alara Eu converso com ela e tal Mas ela é minha amiga Então, sua amiga? Eu não falei nada Que é mais nada Eu falei que você conversa com ela Ele fica falando Ele fica falando É, contatinho, miojão É, conversa com muito bem É, o que? Eu não sou seu contato Eu tenho seu contato no meu celular, não é? Então, é meu contato É contato, não é? O meu João fica pensando besteira já Não, não Mas, todo mundo sabe O que você fala Conta intenção Não Ó, aí, ó o cara Botando palavra na minha boca Eu só falo que é o contatinho seu É um contato seu Qual que é o problema É ter contato? Eu não tenho nada de errado Entendeu? Essa que é par... Eu não tenho nada de intenção Não, você tá falando por conta própria Eu tô aqui Meio que só Pensei É, não É amigo do miojão É amigo do miojão Mas você tá aí falando Se entregando aí Entendeu? Eu já não falei Eu não falei nada Sacou? Eu, eu, ó Eu acho que assim Tudo bem aí Legal, bacana aí Sacou? Mas não pode parar Nas minhas bocas, meujão Eu não falei nada Olha, que coisa Que cara pilantra Olha, que cara Olha, o cara Olha, o cara Olha, olha Tá, ó A gente consegue encontrar Alguns dragões Um ao outro Gente, mas o único problema É que aqui no Extreme Hills Que se eu não me engano É um dos biomas Que spawna mais dragões Aqui no Pixelmon Tá ligado? Tá spawna até que muito pouco Eu imagino que eu só derrotar Dez dragões até agora Não, nove no caso, né? É... E... Não sei Tá difícil Não, você fala aí Não, você fala aí, meujão Não, esquece, né? Você esquece de avisar Que é só você, na verdade Não, mas você... Não, derrotar eu quis dizer Tipo, encontrar e... Tá ligado? Eu e você encontrar os pokémons E derrotar, sacou? Junto Não é que você derrota o pokémon Mas você ajuda a encontrar Tudo mais, sabe? Que já é um brilhante papel, meujão Ajuda bastante nessa parada aqui E bem Agora que a gente é caçador de dragão A gente vai ter que caçar dragões Até a gente conseguir Terminar esse negócio aqui Agora o problema é o quê? Eu não vou conseguir terminar aqui em vídeo Porque é muito grande É muita coisa pra capturar aqui Muita coisa pra derrotar de dragão Por isso que eu pensei melhor E acho melhor a gente terminar aqui Make-in-off A gente e o meujão Pra ficar procurando dragões aqui E conseguir derrotar Até chegar perto E aí em vídeo No próximo vídeo A gente pega e derrota por final Os outros dragões, tá ligado? Ó meujão com motosica aqui, ó, rapaz Olha isso aqui Meiazinha aqui, ó Meiazinha aqui, rapaz É, meia lightra Vai lá aqui, ó Uh, uh, uh Ó Ó que zica Tem duas espadadas aí, ó Fica vira de costa aí Tenta a sorte, parceiro Tenta a sorte aqui, ó Ih Opa, meujão Ó, pelando Não, não, sai daqui Sai daqui Sai daqui, parceiro Tu vai me matar Isso sim que vai acontecer Mas, ok, gente Eu me imagino que eu vou ficar Castando dragões aqui, tá ligado? Vai ser os mais tops Dos castores de dragão do universo aqui Entendeu? Mas, pessoal Olha só Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa seu beijo Um like Compartilhe o seu vídeo Um abraço Valeu, falou E um beijão Um beijão, Laurinha Tchau 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 Tchau